12h33, estamos de volta e agora vamos falar de saúde rapidinho, gente. O mal de Alzheimer atinge 30 milhões de pessoas no mundo todo. 1 milhão e 200 mil pessoas só aqui no Brasil. Vamos acompanhar uma matéria especial para trazer para você aí como lidar com isso e quais são as terapias alternativas para lidar com quem sofre de Alzheimer na família. Na tela. Quem nunca esqueceu o número de um telefone ou até mesmo aquele recado importante? Em um mundo que não para e com os avanços da tecnologia, fica cada vez mais difícil de armazenar informações na cabeça. E a culpa é nossa, estamos utilizando pouco a memória. O cérebro humano é poderoso, mas assim como o corpo precisa de exercícios físicos, o cérebro também precisa de estímulos para funcionar bem. A falta deles, associada a outros fatores, pode levar a demências, como o mal de Alzheimer. Aí dentro do consultório, a gente faz todo o exame físico, avalia o paciente, a gente vai solicitar alguns exames de imagem para afastar outras doenças que possam estar mimetizando a doença de Alzheimer. No Brasil, 1 milhão e 200 mil pessoas têm o mal de Alzheimer. E a cada duas pessoas, uma não sabe que tem a doença. Por ano, 100 mil novos casos são descobertos. Os principais fatores de risco são as predisposições genéticas e a idade avançada. Por isso, a doença é predominante nos idosos. Não é exclusivo, mas a grande maioria é em pacientes idosos, acima de 60 anos. E quanto mais velho a gente fica, maior risco de desenvolver a demência de Alzheimer. E os familiares devem ficar atentos quanto a mudanças de comportamento. De agitação, apatia, insônia, às vezes acreditar que tem gente querendo roubar as coisas dele, escutar coisas que na verdade não existem. Então essas são as possíveis alterações. É o caso de seu Manuel, que há cinco anos enfrenta o mal de Alzheimer. Ele sempre foi muito ativo. Uma das suas paixões é a música. E é ela que acalma seu Manuel durante as crises. Minha querida, seja onde for que você escute esta canção, pegue o telefone e faça uma ligação, que eu vou correndo buscar você pra mim. Esse talento eu descobri desde que eu ainda estava no Beiradão ainda. Com oito anos eu já fazia música. Quem percebeu que algo estava estranho no comportamento dele foi Dona Francisca, companheira há quase 50 anos. Ah, foi muito ruim. Eu chorava muito, né? Aí eu dizia assim, meu Deus, como é que eu vou conviver com essa situação? Porque tem horas que dá mais principalmente à noite. Que ele quando dorme, tudo bem, né? Quando ele se acorda, ela não me reconhece. A dedicação dos filhos tem sido importante para enfrentar a doença. É uma doença difícil de lidar, é todo dia, é um descarte muito grande, porque todos os dias ele é uma forma, ele pensa de forma diferente. O tratamento do Alzheimer custa caro. Além dos remédios, é preciso acompanhamento de multiprofissionais. E nem todos têm esse acesso. Por isso, a família criou uma página na internet em que compartilha informações sobre a doença. O que faz efeito? No dia, no outro dia, não faz mais. Então, tu tem que estar sempre buscando opções. E para você, quanto ainda vale uma lembrança? 12 horas e 37 minutos. Dona Francisca, Deus dá um jeito, viu? Deus dá força. Vamos lá para o nosso agora premiado. Dá tempo de chamar a vinheta, não, diretor? Agora premiado no ar. Olha, você que ligou aí, fica atento, que eu vou ligar agora. Você não vai dizer alô, você vai dizer doce e torta, hein? Atenção, Ricardinho. Ô, meu Deus, é bolo da vovó Tereza. Pluga, Ricardinho, tá chamando. Bolo da vovó Tereza. Atenção. Vai, vai, vai. Alô? Não é possível que ninguém vai atender. Bolo da vovó Tereza. Uhul! Show! Com quem é que eu estou falando? É, por favor. Andréia. Alô, Andréia? É, por gentileza. O que é que vocês vão almoçar hoje, que eu estou indo para aí comer? A gente vai almoçar a pirária no sul. Uhul! Peste! Show! Está bem que não era carne. Olha, Andréia, que eu entro bem rascada. Andréia, quem está aí em casa contigo? Meus pais, minhas mães, minha filha, meu primo. Muito show! O Andréia mora onde, Andréia? Com o Pampões. Quem é o Marcos? Meu pai. Foi o Marcos que ligou para cá, dizendo que queria participar do Agora Premiado, né, Andréia? Foi, né? Fala com a produção, esse bolo está uma delícia, viu, Caboca? Pode botar fé. Divide com todo mundo e deixa um pedaço para mim. Mentira, não precisa deixar um pedaço para mim, não. Fala com a produção, não desliga, tá, Andréia? Doze horas e trinta e nove minutos, o Agora está terminando. Mas a gente termina dançando, porque amanhã tem mais. Não sai daí, não. Amanhã a gente se vê. Doze e trinta e nove. Fica com fotos aí na internet, porque a gente sempre tem uma foto muito show para você. Internet não, Márcia. Do WhatsApp. Diretor fica o tempo todo bem corrigido. Eu não consigo corrigir isso. Fotos de quem mandou aí esse contato direto para a gente pelo nosso WhatsApp. 99153-7959. Amanhã tem mais. A gente se vê amanhã. Tchau, tchau.